Oi gente, bem-vindos ao canal Heloisa Fernandes, essa sou eu. Então gente, hoje eu vou cantar uma música que é um talento que vocês não conhecem. Sempre vem feliz, alegre, gravando aqui pra vocês, mas é um lado que vocês não conhecem, né? Então, eu vou colocar o som aqui e vamos começar. Mas antes, gente, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação e dar um like, gente. Isso todos os youtubers fazem, porque tem muita pessoa que vê meus vídeos e não se inscreve, não se inscreve, não dá o like e não ativa o sininho. Eu fico muito revoltada com isso, então tem que dar o like, tem que se inscrever no canal e tem que ativar o sininho, ok? Pra vocês, todas as notificações. Pera aí que eu vou colocar aqui o som e aí eu volto com vocês. A música chama Giração. Da Priscila Alcantara e do Whindersson. Só que quem vai cantar vai ser eu. Então bora lá. Pera aí que eu vou pegar o negócio. Esse é o meu microfone. Eu vou tentar cantar baixo, mas não sei se eu vou conseguir. Porque olha aqui, gente. Aqui é o... Ah, não. É nesse, gente. Aqui é o botão de abaixar. Só que não tá funcionando. Vai clicando. Não tá baixinho, então. Bora lá. Se a vida fosse fácil como a gente quer. Se o futuro a gente pudesse prever. Eu estarei agora tomando um café. Sentado com os amigos em frente à TV. Eu olharia as aves como eu não colhei. E aí que eu também esqueci de uma coisa, gente. Antes de começar o vídeo. Vamos lá no meu Instagram. Me seguir aqui lá. Eu posto tudo. No meu dia aqui eu posto estou. Tá? Então vai lá me seguir. O nome é Heloriza Reis. Então vamos lá me seguir. Agora vamos embora. Daria um abraço apertado em minha avó. Diria eu te amo a quem nunca pensei. Talvez o que ele vai se esperar de nada. Eu quero ser curada e me ajudar a curar também. Eu quero ser melhor do que ele nunca foi fazer. Eu quero ser o que eu posso pra me ajudar. Ser justo e paciente como era Jesus. Eu quero dar uma olhada pra uma olhada só. Que esteja preparado pra quem me conduz. Que eu seja só um dia como um dia só. De costas pro espiro e de frente pra hoje. E de frente pra hoje. Oh, 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 oh. De frente pra hoje. Oh, 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 oh No futuro a gente pudesse prever Eu estaria agora tomando um café Sentado com os amigos em frente à TV Eu olharia as aves como eu não colhei Daria um abraço apertado em meus avós Diria eu te amo a quem nunca pensei Talvez o que o universo espera de nós Eu quero ser curada e ajudar a curar também Eu quero ser melhor do que eu nunca fui Fazer o que eu posso pra me ajudar Ser justo e paciente como era Jesus Eu quero dar valor até o calor do sol Que esteja preparado pra quem me conduz Que eu seja todo dia como um girassol De costas pro escuro e de frente pra luz Ir de frente pra luz Ir de frente pra luz Gente, hoje é um vídeo bem curtinho né Mas na verdade é um cover né Que eu fiz Vou gravar outro ainda hoje Mas não sei se eu vou bater hoje não Amanhã eu vou bater Tá bom Tchau Então gente Se você gostou desse vídeo Deixe like, se inscreve no canal E ative as minhas notificações Pra não perder nenhum vídeo novo Um beijo Tchau e até o próximo vídeo Tchau Tchau Peraí Preciso encostar Tchau 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 Tchau